Eu acho que é melhor eu ficar assim pra não atrapalhar o rosto dele, tá? Vamos lá. Essa semana a gente tá na... E aí, pessoas? Tudo bom? Olha, o teu dedo tá bem na câmera, Tomás. Ali, ó. O outro. O mindinho. Aí. E aí, pessoas? Tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo. Hoje a gente tá na playlist de entrevistas. É aquela playlist que eu adoro. Vocês já conhecem o cenário, porque eu trago todo mundo pra cá. A gente vai falar sobre o quê? Sobre vegetariano. Sobre os vegetarianos. Meu amigo vegetariano, Kaique. Que gosta de ser chamado de... Teo. Porque é Kaique Deodoro? Teodoro. Eu só falo Deodoro. Então, vai ter que chamar de Teo. Então ele gosta de ser chamado de Teo. Pra quem não sabe, é vegetariano. O que é o vegetarianismo? Eu coloquei aqui. É um regime alimentar baseado em vegetais, frutos, grãos. Eu vou colocar tudo bonitinho aqui no vídeo. Vai estar passando aqui pra vocês as características, tá? E eu quero... Eu trouxe o Kaique porque eu achei curioso. Não só o Kaique, mas o Thomas que tá aqui na câmera. Ele também é vegetariano. Então eu achei um tema legal pra estar trazendo pra vocês. Pra gente estar discutindo. Eu sei que é uma coisa nova. Mas é legal a gente estar por dentro das novidades. Vamos lá, Kaique. Pra galera aí que tá no meu canal. Tem muito adolescente. Muitos jovens. Por que você optou por essa dieta, por essa alimentação, digamos, radical, né? Quando a gente começou a fazer teatro e os meus professores de teatro eles são veganos. E eu achei curiosa essa... Só fala um pouquinho mais alto, tá, meu filho? Que isso aqui não é microfone profissional. Obrigada. Foda. Eu achei curiosa essa dieta alimentar, essa filosofia de vida. Porque também tem toda uma ideologia por trás do vegetarianismo. É só a questão de você parar de comer carne. É uma questão do porquê, do motivo, né? E também tem questões de saúde eu decidi parar. Mas assim, você começou por conta própria ou alguém te incentivou? Como a sua família viu essa mudança, né? Porque, olha só, a galera que é vegetariana, elas não comem carne, né? Tem outros que nem derivados de animal comem. Mas assim, como é que foi? Alguém te incentivou? Não, eu comecei por conta própria. Depois também fui aluno comigo, me consultar num nutricionista e verificar, né? Se tava tudo ok, uma inscrição de proteína, essas coisas. Eu parei do nada em casa, assim, da noite pro dia. E tomei essa decisão e conversei com a minha avó, que eu moro com ela. Falei pra não querer mais comer carne, queria ver como é que seria meu corpo. Como é que seria a reação do meu corpo pra isso. E foi assim, eu fui lá lá riu, a princípio. Porque eu sempre comi muita carne, meu corpo tinha uma alimentação saudável. Ela não acreditou que eu fosse conseguir ficar sem carne. E eu cortei assim, radicalmente, até hoje, né? E eu vivo pra contar a história. Eu não sei se eu aguentaria, gente. Imagina aquele hambúrguer maravilhoso daquela rede de fast food. Eu não sei. Mas eu respeito, né? Mas é uma curiosidade, uma coisa legal pra gente estar abordando aqui no canal. Eu queria saber uma coisa. Como é que seus amigos veem isso? Porque assim, tipo, a galera nova, você tem 22 anos. Acho que eles gostam de ir no fast food, comer aquela comidinha. Como é que eles veem isso? Eles me acham chato, né? Tão chato do grupo. Eu sou chato do grupo, sabe? Tão chato do grupo, assim, não vou no McDonald's. Se tem algum rolê desse tipo, não vou. Se tiver como a comer, sei lá, a baby, por exemplo, tem opções. Vários merchões aqui, olha que maravilha. É, vários tipos, né? Aí dá pra comer e tal, alguma galera. Mas alguns dos seus amigos, eles são vegetarianos? Sim, tem amigos vegetarianos também. Vegano também. Vegano. Porque é uma coisa rápida, só mais de uma vivência do Kaique. Pra vocês verem aqui, existem pessoas diferentes como ele. Você já até respondeu uma pergunta que eu tinha aqui, se você tinha consultado um nutricionista. Por quê, galera? Sempre que a gente for começar uma dieta assim, ou radicalizar na alimentação, é importante sempre consultar um médico, um nutricionista. Você fez isso, né Kaique? Fez. 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 Exames. É bom pra saber como é que tá, porque tem pessoas que o corpo não se adapta muito bem. Então você pode ter déficit na proteína, isso é muito interessante. Eu tive até um nível elevado de proteína, de problemas renais por conta disso. É, você bebe muita água, né? Você traz. Sim, sim. Porque eu comecei a... Eu comecei de nada, não tinha nem consultado no médico antes. E comecei a ingerir muitos vegetais que tinham proteína de uma forma assim, sabe? Medo de não conseguir ter proteína no nosso corpo. Tá vendo, pessoal? Então tem que ser tudo bem balanceado. Exatamente. Tem que ter um acompanhamento pra também não prejudicar. Às vezes a gente acha que tá fazendo bem pra saúde e não tá. Tá prejudicando, né? Exatamente. Vai acontecer assim, mas eu tô com certo depois. Entendi. Tô te olhando aqui? Porque assim, vegetariano, você não come carne de jeito nenhum? Não. Não pode comer carne? Mas nem um peixinho? Nem um peixinho? Não, tipo peixe, ó. Não, presunto também não, tá gente? Presunto, plaquê, peito de peru, peixe, frango... Olha só, aquele biscoitinho de bacon. Não tem bacon, é o aroma do bacon. E aí? Eu não como porque eu não gosto particularmente, né? Não come? Mas é aquilo, é carne vegetariana, geralmente, né? Vegetariana, cara, que também não come carne. Não come carne. Nem pipoquinha de bacon. Nem pipoquinha de bacon, não sei o que, mas não come carne vegetariana. Tá, tá. Eu não como. Mas derivados... No meu caso, sim. Você... Porque tem uma diferença, tá gente? O vegano não come nada, 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 queijo, nada disso, né? Nada, nada, nada. Você ainda, então, tu tá mais ou menos. Tu tá ali na ponte, hein? Eu tô na ponte. Não sei. Você tava falando sobre saúde anteriormente, e assim, depois que você optou por essa dieta, o que que mudou, assim, que você sentiu que o seu corpo, sei lá, melhorou, alguma coisa, assim, nesse estilo? Eu senti o metabolismo, ele deu uma acelerada. Alguma coisa que você sentia antes e hoje, que você não sente? Eu nunca sentia, mas eu senti um pouco pesado, assim. Até a... A digestão. A digestão. Era um pouco mais lenta, eu sentia que tava demorando mais, e agora, tipo... Então você se sente mais disposto com esse tipo de alimentação? Total, total. Tanto que eu não sento nenhuma fala que a gente comecar, nem nada. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Se você sentia falta disso, de fast food e tal? Eu senti o cheiro. Às vezes eu vou de casa com amigos, meu pai, família, enfim. Então, gente, é legal você consultar um nutricionista e tal, pesquisar até mais sobre esse tema, porque, né, você pode ser vegetariano, mas você ainda tem alguns que você pode comer alguma coisa ali, derivados, que... É queijo, requeijão, essas coisas, né, enfim. Leite, leite no caso, pode. Sim. Não, você pode, porque tem o outro que é mais rigoroso, que eles não comem. Até onde eu vou alcançar esse nível desses caras aí, por conta da... de serem quando eles serem utilizados, né. E da saúde, eles não são tão efetivos, assim. A gente pensa, ah, tem que tomar leite porque tem cálcio. Na verdade, não tem, sabe. E isso é só questão da própria indústria. Assim, pros adolescentes que ficaram curiosos, de repente, nunca ouviram falar nesse tema, porque tem muita galera que é, tipo, mais lá do interior, que tá ligadinha aí na internet, que tá zabeando tudo, que você diria, de repente, eles tiveram curiosidade e falaram, mãe, essa semana eu só vou comer mato, porque, né, vegetariano, só vamos mato. Vai devagar, sabe, vê como é que o seu corpo vai reagir. Só isso, experimente. E no médico. E vai no médico. É bom mesmo, vai na... Vai fazer os exames, né, sabe-se lá. Nunca se sabe. Entendi. Deixa eu ver aqui, tem outra perguntinha aqui. Ah, é porque eu tô zoando, gente, ele o tempo inteiro, né, brincando aqui. Quais são as perguntas que mais te fazem, né, pelo fato de você ser vegetariano? Isso que eu brinquei com você, pô, só como é fácil, cara. Nossa, essa... Essa... Esse clichê do peixe, né. Sempre que eu vou em um restaurante, alguma coisa, peço salgado. Na rua, então, perrengue, morrendo de fome, vou pedir um salgado. Pô, se você tem salgado só de queijo, porque não tem carne, na verdade, eu falo nem só de queijo, porque não tem carne. Ah, tem esse daqui, ricota com peito de peru. Então, poço. Com peito de peru é carne, tá, gente? Às vezes, acho que a pessoa também não sabe por doença. É, então, tá vendo, é um assunto que a galera ainda não tá por dentro, né. Então, tem gente que brinca aqui com você. Não, não é, não come carne. Pô, então, a tua, ele pode comer peixe. Peixe é uma carne, branca. Carne branca, tá? Isso é carne. Aquele dia do dia, que é a noite, que não pode comer carne, né. É, sexta-feira santo. Sexta-feira santo, os católicos não comem carne. Vocês comem peixe. Não, mas aqui a gente não pode comer carne vermelha. Ah, é? Então, gente, essa foi a curiosidade do vídeo de hoje, trazendo aqui o meu amigo vegetariano, pra vocês saberem um pouquinho mais do tema. Eu vou colocar bastante coisas aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E aqui no final eu preparei Não, peguei um textozinho que eu quero Jogar aqui pra vocês pra saber a diferença Do vegano, do vegetariano Mas eu quero falar aqui pra vocês rapidinho Olha só, eu perguntei pra ele se ele sentiu Alguma diferença no corpo e tal E tem vantagens, tá, de ser vegetariano Assim, pra quem tem essa coragem Eu no momento não tenho Porque eu amo peito de peru Eu amo fast food Carnezinha Entendeu? Não ligo muito pro churralho Mas aquela carne moidinha, macarrão e tal Olha só, as vantagens de ser vegetariano Maior facilidade para o controle de peso Isso é bacana, melhor funcionamento do intestino Porque você não tá ingerindo coisas pesadas Então ele vai funcionar melhor Você vai comer grãos, vai comer proteína Então você vai tá ali, ó, tranquilão Níveis menores de colesterol E o restante eu vou colocar aqui pra vocês Que eu não vou ficar lendo, porque eu quero que vocês vejam o vídeo até o final Kaique, obrigada, tá? Teodoro Teo, digamos assim Vou deixar também, gente, aqui na descrição do vídeo O canal do Kaique Tem música também E ele toca violão lá, ele tenta, ele arranha Mas obrigada até Kaique por você ter se disponibilizado pra tá aqui com a gente Valeu, Thomas Que tá ali, ó Na camerazinha ali Então, gente, até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Compartilha aí E vamos nessa Tchau Então, gente Surgiu aqui uma curiosidade que o Kaique esqueceu Então vai aqui no final Sobre ser vegetariano Que as pessoas acham E titulam isso como coisa pra rico E na verdade não é, né, Kaique? Não, não, não Pelo contrário Inclusive, assim, as pessoas falam que não querem nem tentar se tornar vegetariano Pra ter em experimentar Porque Fica caro E na verdade Se a gente for ver o preço da carne Com o preço dos vegetais Então é um pouco mais em conta Na verdade Você tem que ter uma criatividade pra cozinhar É questão de que você vai gastar mais Óbvio que produtos mais saudáveis São mais caros Você tá há quanto tempo com essa dieta? Ah, eu tô há três anos só Então há três anos que ele é vegetariano Vou deixar também aqui, pessoal Links de sites De receita pra vegetariano Às vezes você tá até comendo uma coisa que é pra vegetariano E não sabe, né? Não sabe Não sabe, exatamente Então foi isso Foi essa curiosidade Valeu Tchau Tchau